Relatório do Tribunal de Contas aponta irregularidades no plano de saúde do IP. Mais de 40% das obras de ampliação da celulose rio-grandense já foram concluídas. Especialistas discutem instalação das escolas de tempo integral no Rio Grande do Sul. 1964, um golpe na história. O Jornal da TV exibe, a partir de hoje, uma série especial de reportagens sobre os 50 anos do movimento que marcou o início da ditadura militar no Brasil. Este é o Jornal da TV, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um relatório de inspeção extraordinária realizada pelo Tribunal de Contas do Estado aponta irregularidades no IP Saúde. A divulgação do documento deve prejudicar a tramitação na Assembleia Legislativa do projeto que aumentava o número de beneficiários do plano. O autor do texto, o deputado estadual Paulo Odoni, disse que vai propor a suspensão do andamento do projeto que previa a inclusão de pais de servidores públicos no IP Saúde. A decisão foi tomada depois que o parlamentar tomou conhecimento do conteúdo do relatório do Tribunal de Contas do Estado. Eles encontraram, por exemplo, um médico com 193 consultas entre as 20 horas e as 6 horas de um dia. Um médico com 109 consultas no mesmo dia. 276 mil 140 atendimentos sem uso da senha, mesmo com o sistema disponível. 39 mil 146 segurados tem o RG 0000. Isso corresponde a 10% dos segurados. Tem 29 segurados e 598 dependentes que continuam no sistema, embora já tenham morrido. De 2011 para cá o IP é deficitário, vem acumulando. Este ano se prevê quase 100 milhões, 98 milhões de déficit, no ano que vem 150 e assim não crescendo. O presidente do Instituto de Previdência do Estado admite possíveis falhas, mas afirma que o IP está trabalhando para averiguar os problemas apontados pelo TCE. Pode ter acontecido algum problema de fraude, como está sendo levantado, como o que pode ter acontecido é que determinados médicos deixam para fazer o registro todo no mesmo horário, no mesmo dia. Eles atendem durante o mês e no final do mês sentam para fazer a correspondência do que foi atendido. Alguém pode ter usado a carteira, sabedor da senha, você com a carteira pode usar por outra pessoa. É uma das hipóteses. Vamos ver o que aconteceu, porque entre o óbito e o aviso aqui pode ter havido um delay de tempo, um atraso, e que possibilitou essa hipótese. O que nós não estamos fazendo ainda, caminharemos para fazer após a averiguação, e digo sim que o IP continuará existindo, e contamos com 1 milhão e 16 mil segurados hoje, que corresponde a 10% da população do estado do Rio Grande do Sul. 40% da obra de ampliação da celulose rio-grandense já está concluída. Com isso, a inauguração da nova planta está confirmada para maio do próximo ano. O governador Tarso Genro foi ao município de Guaíba hoje para conferir o andamento dos trabalhos. Na área de ampliação da fábrica da celulose rio-grandense, as obras vão de vento em polpa no município de Guaíba. Com a nova unidade, a empresa vai aumentar sua produção de 450 mil toneladas ano de celulose para 1 milhão e 800 mil toneladas, quatro vezes mais. Acompanhado do presidente da companhia e de secretários de estado, o governador inspecionou as obras. É um projeto que a gente tem um enorme orgulho, porque trabalhamos ele desde o começo, desde a primeira reunião. E agora a gente está vendo aí a oferta de empregos que está trazendo para a região e o surto de desenvolvimento que vai ser gerado a partir daqui. É um orgulho enorme estar aqui compartilhando esse momento. Nesta fase de construção da planta, estão sendo gerados 27 mil empregos diretos e indiretos. Quando a unidade entrar em operação, em maio do ano que vem, serão mais de 6 mil novas vagas. É um momento muito importante para nós, para mostrar o que está acontecendo, o esforço que toda a equipe que aqui está, está fazendo para nós mantermos o cronograma e termos uma construção feita com muita eficiência e muita eficácia. Depois da vistoria, Tarso Genro se dirigiu ao restaurante da fábrica e almoçou com 1.500 operários. Numa conversa informal, agradeceu a colaboração dos trabalhadores gaúchos e de outros estados que estão se empenhando na construção da unidade. Quero dizer a vocês, e aqui falo também especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras que vieram de fora do nosso estado, o Rio Grande do Sul se orgulha hoje de ser uma fonte de emprego e de trabalho para todo o Brasil. Quero dizer também aqui aos trabalhadores e trabalhadoras gaúchos, que são a maioria que estão aqui, que o governo do estado fez um esforço, juntamente com a companhia, que acontece de ser enorme. O presidente Lídio está aqui conosco, para que a gente pudesse alavancar aqui uma fonte de emprego, de renda e de trabalho que orgulhasse essa cidade e orgulhasse todo o Rio Grande do Sul. E o Palácio Piratini apresentou hoje um relatório que mostra o impacto das políticas de desenvolvimento do estado na expansão da economia gaúcha, em especial com bons desempenhos na indústria e no agronegócio. De acordo com o levantamento, a elevação do PIB gaúcho de 5,8% no ano passado, o dobro do índice nacional, é consequência de uma política econômica com diversificação de produtos. Em economia, as coisas são lentas. Então, você modificar a estrutura produtiva do estado, que é majoritariamente dependente da agricultura, da agropecuária, em direção de uma indústria mais diversificada, uma indústria, inclusive, menos dependente das atividades da agropecuária. Isso leva algum tempo. Isso só tem sido possível porque você tem produzido essa ecologia para o desenvolvimento. O Rio Grande do Sul registrou recorde de exportação no ano passado, uma evolução de quase 45%, conforme o estudo, que também aponta taxa de desemprego entre os gaúchos de 3,5%, a menor desde o início da série histórica, em 2002, entre as capitais brasileiras. É uma confirmação do que já foi bem divulgado, que o estado do Rio Grande do Sul é o estrado que mais cresceu o setor industrial, com 6,8%, é um crescimento chinês, e estamos crescendo também, essa foi a grande novidade do dia, cresceu, nós estávamos com uma carteira na sala do investidor de 30 bi, hoje nós estamos com 44 bi e 600. O que significa isso? Significa que o estado está no caminho certo. A gente olha a história recente da economia do Rio Grande do Sul, ela é uma economia cujo o comportamento do produto é muito volátil, ora sobe muito, ora cai muito. À medida que você tem uma economia mais diversificada, a tendência é que você tenha um comportamento menos volátil nessa economia, obviamente com resultados positivos para emprego, para renda e para o próprio, digamos, espírito de investimento que caracteriza, o que deve caracterizar o estado. As agências do Banrisul vão abrir uma hora mais cedo, a partir de amanhã, para atender exclusivamente aos aposentados e pensionistas do INSS. A medida foi tomada porque a instituição responde pelo pagamento de 80% dos benefícios previdenciários concedidos no estado. O horário diferenciado permanece em vigor até o dia 7 de abril, quando terminam os pagamentos. Assista depois do intervalo. A primeira reportagem da série especial sobre os 50 anos do golpe de 64. A primeira reportagem da série especial sobre os 50 anos do golpe de 64. A primeira reportagem da série especial sobre os 50 anos do golpe de 64.